Olá galera, beleza? Bora pra mais uma gameplay de Stork Brawl E vamos hoje com um deck muito bacana do Rafine A líder, a esfinge que é líder De uma das famílias mafiosas de Neucapena Samão aqui, faltou terreno azul Senão seria uma mão boa Agora sim, né? É melhor Drops iniciais, as três cores de Mana Vamos lá Vou colocar em português aqui, né? Ok, tomou um, né? Esse aqui tem lampejo Pode ser uma trick Então vamos colocar o Paramorpholoid Que não pode ser bloqueado Vou atacar com esse aqui Porque eu não vou bloquear Não tenho intenção de perder Esperança de Girapur Esperança de Girapur Se eu sacrifico ele O oponente é impedido de conjurar mágicas que não sejam de criatura Então ele não vai poder conjurar Feitiços instantâneos Esse aqui Pra mão Copo de batalha Vou pôr esse aqui Que eu devolvo pra mão Vou bloquear ele Agora Vamos lá Rafine Evidente Ardilosa Vou atacar com os três Vou comprar três cartas Vou ter que descartar três cartas O objetivo desse baralho é descartar Criaturas poderosas E reanimar elas com cartas de reanimação Não tem nenhuma Mas vamos tentar Comprar aqui Vou colocar no Paramorpholoid Porque ele não pode ser bloqueado Então Cada vez que ele vai crescendo Tá Aqui a gente Joga o Vingitaxia Essa aqui é boa Vou colocar isso aqui E Vou descartar esse aqui também Próximo turno Próximo turno Eu consigo reanimar O Vingitaxi Esse Vingitaxi aqui É uma carga muito forte Voltou pro campo de batalha Virado Bom A mão muito forte Pra nós aqui Vou atacar Continuar aumentando O poder dessa criatura Vou mandar Pro cemitério E aqui Vamos pra brincadeira Vamos reanimar o Vingitaxi O que esse Vingitaxi faz? No início da minha etapa final Eu compro 7 cartas O oponente Subtrai 7 cartas Do número máximo de cartas Na mão de cada oponente Então ele vai perder a mão dele Então ele vai perder a mão dele E eu vou comprar 7 Vou ter que descartar Então vou descartar Terrenos e Criaturas Exiluou Que é da época Ok Um ataque não é bom pra ele Um ataque não é bom pra ele Deixa eu ver Deixa eu ver Vou colocar ele em campo Colocar uma branca Para ativar as espadas em arados Eu exilo a criatura alvo Se for o caso O jogo está muito Caminhado pra nós Então Não tem essa Necessidade Vou distribuir agora Um pouco o dano Colocar no Rafine Comprando bastante carta Ele sacrificou a criatura dele Para comprar 2 cartas Voltou para a mão Para o campo Na verdade Ganhou 1 de vida Bom Aqui Vamos lá Ski E Terreno O jogo está ganhando O que eu vou fazer Vou sacrificar ele Até meu próximo turno Ele só vai poder Conjurar Criaturas O que é que eu fiz isso? Se ele tiver um feitiço Né Tiver Tem uma carta aqui De 6 manas Que Destrói todas as criaturas No caso Eu não perderia Porque essa daqui É indestrutível Mas se ele tiver Cartas que Exilam Todas as criaturas Ao sacrificar A esperança De Jerapur Eu impeço ele Ele só pode jogar Criaturas Tem o Golpe duplo Vai bater 4 Depois mais 4 8 Então eu estou com o jogo Ganho na mesa Não tem porquê Arriscar Não Vamos deixar Vamos ver o que ele Coloca de marcador Colocou ameaçar O jogo ganho na mesa É isso aí Primeira vitória Com o deck Do Da Rafine Vidente Ardilosa Esfinge Demônio Se ela aguarda 1 Significa que se ele for Dar Um alvo Nela Dar dano Nela Com uma mágica Ele tem que pagar 1 A mais E Toda vez que ataca Compro Número de cartas Igual as criaturas Atacando Descarto aquelas cartas E esse é o objetivo Retornar com a maré Mais uma carta Que eu devolvo Uma criatura de cemitério A próxima aqui seria El Shnor Senobi Tamor Mais 2 Mais 2 Para as minhas criaturas E menos 2 Menos 2 Para a criatura Do oponente Para as criaturas Do oponente Vamos lá Vamos procurar Outra partida Com esse deck Aqui Um deck Muito bacana Muito divertido De jogar Datar Premium Vamos lá Opa Legal Vamos pegar aqui Deck Naya Mais uma vez Aqui Nossa mão Faltou Um terreno Mas se a gente Comprar A gente está bem Vou manter essa mão A gente vai jogar Contra o Jetmir Nexo das festanças Vamos lá Cada oponente Estritura 2 E eu tenho Evidência Vou jogar Para o fundo E daí Eu já vou ter Os 3 Os 3 terrenos Então aqui Vamos lá Vou baixar O cachorrinho Esse cachorrinho Aqui Se eu sacrificar Eu dou Indestrutivo Para uma criatura E vamos Esperança De girar Porra Em dias Piramante jovem Toda vez Que ele conjura Uma mágica instantânea Ou feitiço Ele cria Um elemental 1 barra 1 Ok Se ele quiser Vamos jogar Aqui o demônio Vai ter que ser Essa daqui O Mox Gera mana Mas só se eu tiver Ele em campo Se ele destruir Mas acho que Dá para arriscar Vamos lá Se ele não Bloquear o cachorrinho Eu tenho Para salvar ele Aqui A gente já tem Duas cartas Que voltam Criaturas Do cemitério O oponente Está pensando Bastante A vida dele Está Um pouco Complicada A gente teve Uma saída Bem explosiva Bem rápida Já vamos Baixar Aqui a Mox Esse costuma Ser um deck Rápido Coloca Bastante Ficha Mas A gente Vem mais rápido 3 drop 1 Aqui Vamos lá A gente Precisa Comprar Um terreno 4 compras Eu vou Colocar Na Rafine Compramos Terreno Vamos lá Testemunio Pode ser Sim ministro E Esse daqui Vamos lá Isso aqui Tem que Descartar Vamos ver O que que faz Criu duas fichas Ok Pode bloquear Uhum Vamos lá Vamos lá Vamos lá O que que esse demônio Da runa ardente Faz Eu escolho Duas cartas Com nomes Diferentes E daí ele Escolhe Quais Eu Qual que eu jogo Para o cemitério Aqui O que que eu tenho Que eu posso Eu posso colocar Esse daqui Que eu vou comprar Muitas cartas Muitas cartas Eu vou colocar Vou colocar Esse Comprar cartas Enche a mão De cartas E eu vou Colocar Esse aqui Vamos ver O que que ele vai escolher Esse é inteligente E aqui É uma mágica Ok Vambora Bom Nosso oponente Desistiu Aqui Eu estava vendo Nossas possíveis Jogadas Vamos lá Próximo turno Eu ia reanimar O sábio Essa esfinge Quando ela entra em jogo Eu copio Uma mágica Do cemitério Casto Ela de De graça Então eu poderia conjurar O ritos De desentervo E colocar Outra criatura No meu cemitério Em campo Então Com o preço De uma Eu colocaria Aissinge E mais uma Que no caso aqui Poderia ser O demônio Do banquete Pavoroso Ou Eu poderia Atacar primeiro Colocar o De taxa No grave E fazer isso Na segunda Manutenção Colocando Mais criaturas Poderosas Em campo Nosso adversário Saiu muito atrás A gente comprou Muita carta Conseguimos Colocar Pressão Na mesa Aqui com os voadores E nosso oponente Nem sequer Baixou O jetmir Felino Demônio Na briga Entre Os líderes Das Das máfias De Nilka Pena A Rafine Está ganhando É isso aí pessoal Espero que vocês Tenham gostado Dessas duas Gameplays Se quiserem Ver mais Desse deck Deixem nos comentários Curta Compartilha E é isso aí Valeu Abraço Até a próxima Tchau 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 Tchau